O Legislativo de Blumenau, através do programa Vereador Mirim Vai à Escola, promoveu uma sessão solene para homenagear os professores. Nesta terça-feira, dia 15, é comemorado o Dia do Professor. Eu acho muito importante a gente estar sempre homenageando e lembrando o quão importante é o papel dele, por conta que não existiria médicos, engenheiros, vereadores, até mesmo catadores de lixo e todos os tipos de pessoas, se não tivesse ele, o professor, porque ele ensina uma pessoa e essa pessoa pode ensinar outra se ele não conseguir chegar até todo mundo. Mas o ensino dele sempre vai estar sendo passado para todo mundo. Então, eu acho importante a gente sempre estar lembrando e agradecendo, claro, o professor. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui na frente homenageando a minha professora, Anilori, que eu tenho um carinho enorme por ela, a minha turma, eu sei que tenho um carinho enorme por ela, eu escolhi ela exatamente por isso também, porque ela é nossa mãezona. Cada um dos 15 vereadores mirins escolheu um professor para prestar o reconhecimento. Matheus Feliciano de Azevedo entregou homenagem à professora Dione, da Escola Básica Municipal Machado de Assis. Bem, ser professor hoje é um grande desafio, em virtude das tecnologias e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de gratidão em estar envolvidos com esses adolescentes, em poder estar presente e contribuir para a formação deles. Hoje foi um dia muito importante, pois nós fizemos uma sessão solene em homenagem aos professores. Eu acredito que foi de extrema importância, visto que todas as outras profissões dependem de professores, para seguir carreira. Hoje, meu homenageado foi o professor de Educação Física. Foi uma escolha conjunta com a sala e a gente resolveu homenagear ele, porque é um professor que vem se dedicando já há muito tempo no nosso colégio, no Sagrada. E a gente vê como ele se dedica, como ele faz com que a gente aprenda cada movimento, nas aulas de Educação Física. E eu acho muito importante esse desenvolvimento que ele faz com que a gente tenha. A vereadora Mirim, Yasmin Souza da Silva, homenageou o professor Roberto, da escola Lúcia Esteves, e a professora Tatiane Rafaelli recebeu a homenagem, entregue pelo vereador Mirim, Gabriel Birger. Para ser professora é uma grande honra, né? Nós estamos honrados em estar lá para transmitir esse conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo. Então, agradeço muito pela homenagem que está sendo proferida para nós aqui. Então, só tenho a agradecer, que é um incentivo para que a gente continue o trabalho que nós estamos fazendo hoje em dia em sala de aula. E muito obrigado a todos, assim, porque é o nosso reconhecimento, é saber que fazemos parte do futuro desses alunos. Um reconhecimento desse, diante de tantos outros professores da nossa escola, realmente mexe com o ego da gente, de uma certa forma, né? Ainda mais sendo a educação hoje, algo que está tão difícil para todos os professores, né? E em algum momento, essa aluna percebeu alguma diferença no modo como eu acabo conduzindo a educação dentro da nossa escola. O estudante e vereador Gabriel Iakovowski homenageou Guilherme Wolfgang, que é professor de matemática há 36 anos no Colégio Bom Jesus Santo Antônio. Eu fico muito agradecido por ter sido lembrado, mas eu só penso assim, todos os professores deviam ser lembrados. A gente é um dos professores. E essa homenagem que eu vou receber hoje, eu vou receber em nome de todos os professores do nosso colégio, de todos os professores do Brasil que precisam muito ser homenageados. Eu trabalho com os menores, né? É sexto ano, 11, 12, 13 anos. E é muito bom trabalhar com eles, porque eles são sempre felizes, eles gostam de participar, eles questionam, eles querem saber, eles são curiosos. Isso facilita muito o trabalho do professor. O vereador Gilson de Souza falou sobre a responsabilidade de ser professor e parabenizou a Câmara Mirim pela iniciativa das homenagens. É gratificante a oportunidade do professor e ele, o professor, deve ser homenageado sempre, seja pela Câmara Mirim ou seja pela Câmara Adulta ou seja pela Prefeitura de Brumenau. Nós, enquanto professores, devemos e temos, sim, a honra de ser sempre homenageados. Aqui, mais do que nunca, nossos vereadores mirins, todos eles são alunos e, obviamente, têm seus professores e querem ser homenageados. Mas a maior homenagem que tem para um professor é ter o seu aluno adquirindo seus conhecimentos e usando seus conhecimentos para melhorar o mundo. E esses jovens aqui vão fazer isso. Então, fico feliz em saber que a nossa Câmara Mirim está fazendo essa justa homenagem aos nossos professores da nossa cidade. A Câmara Mirim está fazendo essa justa homenagem aos nossos professores da nossa cidade.